O item. Então passa a chamar os itens 29, 30 e 31, processo 48.529, 49, 2013 e 62, alteração do cronograma de implantação da central geradora eólica Rio 201, otorgada à empresa Brasvento Eólo, geradora de energia SA, por meio da portaria 963 de 2010. O processo 48.529, 45, 2013 e 84, alteração do cronograma de implantação da central geradora eólica Rio 203, otorgada à empresa Rio 203, geradora de energia SA, por meio da portaria 964 de 2010. Localizado no município de Galinhos, no estado do Rio Grande do Norte, e o processo 48.564, 74, 2009, 5, alteração do cronograma de implantação da central geradora eólica Miaçaba 3, otorgada à empresa Brasvento Miaçaba 3, geradora de energia SA, por meio da portaria 740 de 2010, localizada no município de Macau, no estado do Rio Grande do Norte. Os três processos são relatados pelo diretor André Reptoni e a pedido de sustentação oral. O consórcio EOLO, com os projetos das centrais eólicas denominadas Miaçaba 3, Rei dos Ventos 1 e Rei dos Ventos 3, sagrou-se vendedor de energia no leilão número 3, 2009, de energia de reserva para fonte eólica pelo prazo de 20 anos, com início de suprimento previsto em 1º de julho de 2012. As portarias do Ministério de Minas e Energia de nº 740, 740 de 2010, 963 e 964, também de 2010, autorizaram, respectivamente, as empresas Brasventos Miaçaba 3, geradora de energia, Brasvento EOLO, geradora de energia e Rei dos Ventos 3, geradora de energia, a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, mediante a implantação e exploração das eólicas Miaçaba 3, localizada no município de Guamaré, Rei dos Ventos 1 e Rei dos Ventos 3, localizadas no município de Galinhos, no estado do Rio Grande do Norte. A eólica Miaçaba 3 foi otorgada com 28 aerogeradores de 1.800 kW, totalizando 50.400 kW de capacidade instalada, a Rei dos Ventos 1 e 3, com 27 unidades aerogeradoras de 1.800 kW, totalizando 48.600 kW de capacidade instalada. A eólica Miaçaba 3, Rei dos Ventos 1 e Rei dos Ventos 3, foram autorizadas com 22.840 kW médios, 21.860 kW médios e 21.070 kW médios, de garantia física, respectivamente. As portarias do Ministério de Minas e Energia definiram a entrada em operação comercial dessas usinas, conforme o quadro 1. Então, teríamos uma previsão de Miaçaba 3, da primeira unidade geradora até março de 2012, e a última unidade geradora até junho de 2012. Para a Rei dos Ventos 1, seria maio de 2011, atingindo agosto de 2011, a última. E para a Rei dos Ventos 3, a primeira unidade geradora, novembro de 2011 e a última em fevereiro de 2012. Ocorre que, em 16 de fevereiro de 2011, a Brasventos Miaçaba 3 solicitou a alteração da localização da eólica Miaçaba 3, do seu cronograma de implantação e também do número de aerogeradores, para 41 unidades de 1.670 kW de potência cada. Na mesma data, a Brasvento Eolo e a Rei dos Ventos 3 solicitaram a alteração do cronograma de implantação das eólicas Rei dos Ventos 1 e Rei dos Ventos 3 e do número de aerogeradores de cada empreendimento para 30 unidades de 1.670, totalizando 50.100 de potência instalada. Posteriormente, retificou o seu pedido para 35 unidades, não mais 30, passando o Parque Rei dos Ventos 1 para 35 e para 36 unidades o Rei dos Ventos 3, em razão de certificação de ventos emitido pela empresa DEWI. Em 22 de dezembro de 2011, mediante o despacho 4.928, a ANEL alterou a localização da eólica Miaçaba 3 para o município de Macau, no estado do Rio Grande do Norte. E as empresas, em 27 de março de 2012, apresentaram novos pleitos de alteração de cronograma, solicitando a possibilidade de os agentes geradores modificarem, sem qualquer penalidade, a data de início de operação comercial, desde que observada a data de início de suprimento do SER. Soliteou a empresa também o consequente adiamento dos termos iniciais e finais do suprimento previsto no SER da requerentes, conforme as datas previstas para o início de operação comercial das unidades geradoras, ou, alternativamente, que fosse postergada, ao menos a data de início de suprimento estabelecida no SER, conforme o quadro 2. Então, nós temos a data prevista para cada uma das usinas, a primeira e a última unidade geradora, e o pleito do início de suprimento. E, por fim, solicita à empresa a abstenção da ANEL e da CCE, quanto à aplicação de qualquer sanção às requerentes, pelo descumprimento do marco legal do cronograma inicial. Perdão, dos marcos intermediários do cronograma inicial. As empresas solicitaram ainda o reconhecimento de excludente responsabilidade em razão de atraso do poder público para a emissão da outorga, atraso da assinatura do SER e atraso da emissão de licença de instalação. E, pela resolução autorizativa 3.509, de 2012, a ANEL autorizou a Brasventos Miaçaba 3 a alterar a capacidade instalada da eólica Miaçaba 3 para 68.470 kW. Já os processos que tratam dos pedidos de alteração das características técnicas das eólicas Rei dos Ventos I e Rei dos Ventos III tiveram sua instrução concluída pelo SCG em 15 de abril de 2013, seguindo o rito definido na portaria do Ministério de Minas e Energia 514-2011, com base nas recomendações favoráveis tanto do Ministério como da EPE. Contudo, em 25 de abril de 2013, foi editado pelo MME a nova portaria 132, a qual alterou o procedimento definido na portaria 514, e estabeleceu que os pleitos de alterações de características técnicas de empreendimentos cuja energia tenha sido comercializada em leilões deveriam ser instruídos pela ANEL e os respectivos processos encaminhados para o Ministério. Em razão de trâmites que estão sendo esclarecidos junto ao Ministério, quanto ao alcance dessa nova portaria sobre processos iniciados antes sua edição, os pleitos ainda não serão deliberados aqui pela ANEL. Em 17 de dezembro de 2012, as empresas novamente alteraram seus pleitos com vistas a definir o início de operação comercial das unidades geradoras da Amiaçaba III, Rei dos Ventos I e Rei dos Ventos III, bem como o início de suprimento do SERS, para 30 de abril de 2013, 31 de maio de 2013 e 30 de junho de 2013, respectivamente. As autorizadas também solicitaram que, adicionalmente aos prazos mencionados nos requerimentos protocolados em 27 de março, fosse reconhecida a excluente de responsabilidade em razão do atraso na emissão de dupes, que afetou diretamente a emissão da licença de instalação pelo período de 139 dias. Pela nota técnica nº 11 de 2013, a SFG analisou os pleitos e concluiu que os cronogramas propostos pelas empresas são factíveis e a superintendência ponderou, entretanto, que as eólicas serão conectadas na subestação Açú 2, com previsão para iniciar a operação comercial plena apenas em 31 de outubro de 2013, conforme informado pela SFE. Diante disso, a SFG recomendou que os marcos para o início da operação comercial dessas eólicas fossem coincidentes com a data de disponibilização das instalações de acesso, ou seja, da subestação de Açú 2, sem prejuízo ao cumprimento das obrigações comerciais e suas eventuais penalidades. Instada a se manifestar, a SEM, pela nota técnica 49, recomendou alterar o cronograma físico de implantação das eólicas e o início do período de suprimento do CE, a fim de concatená-los com a entrada em operação comercial das instalações de transmissão. Estabelecer que o período de suprimento do CE deverá se iniciar no primeiro dia útil do mês subsequente à data de disponibilização das instalações de transmissão, de que trata o item A, mantido o prazo de suprimento de 20 anos, e determinar que as empresas, em no máximo 30 dias, antes do seu vencimento, renovem as garantias de fiel cumprimento. Determinar a CCE, que firme termo aditivo ao CEPA, adequar as novas disposições, e determinar a fiscalização da NEL, que proceda à instalação de procedimento de fiscalização, para avaliar o atraso na implantação das instalações de transmissão associadas à subestação Açú 2, de responsabilidade da CHESF. A Brasventos, Minhaçaba 3, Brasventos Eolo 1 e a Rei dos Ventos 3, pelas correspondências citadas, todas datadas de 12 de abril, concordaram com a provocação do cronograma de implantação das eólicas para entrar em operação comercial da última unidade geradora de cada usina em 31 de outubro de 2013, bem como apresentaram os novos marcos intermediários dos cronogramas. As empresas requereram assinatura de termos aditivos aos CERES, com vista a postergar o início do período de suprimento das eólicas para 1º de novembro de 2013, preservando o prazo de suprimento por 20 anos. Em 13 de maio de 2013, pela correspondência citada, as autorizadas apresentaram requerimento de ajuste nas cláusulas do CERES para permitir a operação comercial em data anterior a 1º de novembro de 2013, caso os parques eólicos estejam aptos para considerar a receita decorrente da energia gerada como receita variável, mantendo as condições comerciais estabelecidas no CERES, ainda que com limitações de despacho pleno de energia, em razão de possível indisponibilidade do escoamento total pelo sistema de transmissão até 31 de outubro de 2013. A SCG analisou o pleito e atestou a conformidade destes com o disposto na resolução 391, de 2009, e, conforme consta da nota técnica 194, 195 e 196, todas de 23 de maio, conclui a SCG, por recomendar alterar os marcos não vencidos do cronograma de implantação das eólicas, estabelecer que o período de suprimento do CERES deverá iniciar em 1º de novembro de 2013, mantido o prazo de suprimento original, que é de 20 anos, determinar a CCE que firme os respectivos termos aditivos do CERES, determinar as empresas que apresentem a renovação das garantias de FIA ao cumprimento, no máximo 30 dias antes do seu vencimento, e determinar a SFE a instalação de fiscalização para averiguar o atraso nas instalações da subestação de Açudois. As minutas de resolução foram analisadas pela Procuradoria-Geral da ANEL, que as referendou ao relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Henrique Silva Reis, que está representando as empresas Brasvento e Olo, gerador de energia, Rio dos Ventos 3, e Brasventos e Minha Saba 3. Boa tarde, senhor diretor-geral, demais diretores, senhor proprietor-geral, senhor secretário-geral, demais presentes. Bem, eu trouxe aqui uma brevíssima apresentação, com a intenção, tão somente de salientar que toda a instrução do processo foi favorável, e está alinhada aos precedentes dessa agência. Nosso requerimento, conforme relatado, é de prorrogação do cronograma e de início de suprimento dos contratos de energia de reserva de três empreendimentos do Grupo Brasventos, Redes Ventos 1 e 3, e Minha Saba 3. O objeto do requerimento tem por finalidade concatenar as datas de início de operação comercial prevista pelos empreendimentos com a data prevista para o início do sistema de transmissão, capaz de escolher a energia a ser produzida pelos empreendimentos. São três usinas eólicas que comercializaram a energia no segundo leilão de energia de reserva de 2009. Aqui eu apresento uma breve síntese dos fatos. Eventos excludentes de responsabilidade afetaram o cronograma de implantação dos empreendimentos, o que motivou um requerimento de prorrogação de cronograma em março de 2012. Ocorre que, durante a instrução do processo, foi atestado, tanto pela ANEL quanto pela ONS, as restrições de despacho no ponto de conexão da usina. E isso motivou um requerimento de concatenação com o sistema de transmissão, até por recomendação da área técnica da ANEL. Como eu disse, toda a instrução do processo foi favorável. A SFG, no âmbito da análise de factibilidade do cronograma, apontou essas restrições no sistema de transmissão, em face de informação de acesso da ANEL, cuja solução se encontra prevista atualmente para 31 de outubro de 2013. E recomendou considerar como data de início de operação comercial dos empreendimentos, essa data de 31 de outubro. Com relação aos repartimentos comerciais, a SEM se manifestou nos autos, afirmou que, em casos similares, a ANEL tem deslocado o início de suprimento, de modo a concatenar com o sistema de transmissão, preservando o prazo original de suprimento do contrato, o que seria a opção mais vantajosa para o consumidor, que não teria que arcar com o custo de uma usina impossibilitada de escoar sua energia ao sistema. Por fim, a SCG consolidou a instrução do processo, e afirmou que a alteração do cronograma atende ao interesse público, e recomendou o deslocamento do início de suprimento dos contrastes de reserva, para 1º de novembro, mantido o prazo de 20 anos. Bem, aqui eu trago alguns precedentes, destacando, claro, o precedente do LER de 2010, do LFA de 2010, o que revela um reconhecimento regulatório de que o tratamento, ora pleiteado, é o mais adequado para o caso. E aqui, já em série de conclusão, novamente eu destaco, o nosso pedido é de prorrogação do cronograma, para 31 de outubro de 2013, com assinatura de termo aditivo aos contratos, deslocando o início de suprimento para 1º de novembro de 2013, e preservando o prazo original do contrato de suprimento de 20 anos. Muito obrigado. Procuradoria. Procuradoria examinou as minutas de resolução, sob o aspecto de legalidade, com a instrução da SCG, com a qual a Procuradoria concorda, de alteração dos marques, para concatenar com a entrada em operação da linha de transmissão, com a alteração do termo inicial do contrato do CR, mantendo o prazo original de 20 anos. Os cronogramas constantes das portarias do Ministério de Minas e Energia, 740, 963 e 964, ambas de 2010, previam a entrada em operação comercial da primeira unidade geradora das eólicas Minhaçaba III, Rei dos Ventos I e Rei dos Ventos III, para 19 de março de 2012, 30 de maio de 2011 e 21 de novembro de 2011. De acordo com os novos cronogramas, o prazo para todas as três empreendimentos está sendo alterado para 31 de outubro de 2013. Constata-se que, caso as eólicas Minhaçaba III, Rei dos Ventos I e Rei dos Ventos III, mesmo sem o acréscimo de geração solicitado pelos empreendedores, venham a estar em operação comercial antes da entrada em operação da linha de transmissão 230KV Mossoró II-Açu II e da linha de transmissão 230KV Paraíso-Açu II-C3, prevista para outubro de 2013, existirão situações operativas de restrição ao despacho simultâneo das três usinas. Segundo o ANS, essa restrição estaria sanada após a entrada em operação das linhas de transmissão, mesmo considerando o acréscimo de geração. A diretoria da ANEL, ao analisar casos de atraso de entrada em operação comercial de usinas eólicas, notadamente aquelas que venderam energia no segundo leilão de energia de reserva do edital 3-2009 e assinaram o CER, tem decidido da seguinte forma. Para situações de reconhecimento de período com excludente responsabilidade, deslocar a data de início do suprimento prevista no CER sem alteração da data de término do período de suprimento. E para situações de atraso na operação comercial de instalações de transmissão, deslocamento da data de início do suprimento prevista no CER de modo a concatená-la com a operação comercial da linha de transmissão sem alteração do período de suprimento de 20 anos. Assim, observou, com que se concorda, que a relevância das decisões na linha do item B se expressa via o impacto financeiro decorrente das disposições contratuais que resultam no pagamento de receita de venda às usinas LULER 2009 durante o período de atraso das instalações de transmissão. Assim, as decisões no sentido de concatenar a operação comercial da geração e da transmissão têm buscado mitigar os impactos do atraso, que oneram a conta de energia de reserva, a CONER, cujos recursos são provenientes do encargo de energia de reserva, obrigação rateada entre os usuários de energia de reserva. Quanto ao pleito sobre a possibilidade de antecipação da data de início de operação comercial, a SCG observou que tal possibilidade está prevista nos correspondentes CERs. Assim, mesmo considerando a restrição de transmissão, a receita variável corresponderá à energia gerada efetivamente entregue no centro de gravidade do submercado vendedor. Então, lá tem uma disposição da subcláusula 8.8 do CER. Que assim diz, que a receita variável corresponderá se aplicável ao pagamento associado à energia gerada no período que antecede ao início do período de entrega da energia contratada, no caso em que a entrada em operação comercial da usina seja anterior à data prevista. Que aqui no caso era 1º de julho de 2012. Diante da manifestação favorável da SFG, da SEM e da SCG, bem como da aprovação da Procuradoria Geral às Minutas de Resolução encaminhadas pela SCG, entende-se que os novos cronogramas da Eólica Ameaçava 3, Rei dos Ventos 1 e Rei dos Ventos 3 devem ser aprovados, a fim de concatená-los com a entrada em operação comercial plena das instalações de transmissão associadas à linha de transmissão Mossoro 2, ASU 2C2 e Paraíso ASU 2C3, na subestação ASU 2-230KV da CHESF, e o suprimento dos SERS devem iniciar no primeiro dia útil do mês subsequente, mantendo-se o prazo de suprimento original de 20 anos. Aqui, senhores diretores, tem uma particularidade, que a instalação de transmissão que vai conectar a usinas ao Sistema Interligado Nacional, ela está atrasada, o que se acena para 31 de outubro de 2013, todavia, diferente de outros casos aqui julgados, existe a possibilidade de que se seja escoado um bloco de energia bem inferior ao que foi contratado. Então, o que nós estamos decidindo aqui, na linha do que já está previsto no SER, é que caso, de fato, o ANS sinalize essa possibilidade, essa energia num montante inferior ao que foi contratado no leilão, ela pode ser entregue seguindo os dispositivos do SER e mostra lá a remuneração que será via receita variável. Entretanto, o CEL começa a valer após o primeiro dia útil, após a disponibilização na sua integralidade das instalações de transmissão, que aqui, no caso, é a substação a SU-2. Aqui também podemos observar que no pleito da empresa, ela trazia uma discussão de excludente de responsabilidade, mas como o prazo para a disponibilização da instalação de transmissão de acesso ao sistema interligado, ela supera, em grande medida, a discussão de excludente de responsabilidade, não vale a pena enfrentar, porque já está pacificado aqui em concatenar a instalação de geração ao prazo de disponibilidade da instalação de transmissão. E diga-se de passagem que essa é uma das iniciativas que a NEL tem tomando para mitigar o problema que estamos enfrentando, que é a desconcatenação da instalação de transmissão com o dos parques de geração. Ou seja, sempre que possível, nós estamos concatenando isso, deslocando a geração para que atinja a data da transmissão de forma a não onerar os consumidores. Então passo aqui a decisão, a partir de tal análise das considerações apresentadas nos processos 48.500.00.64.74.2009.05 48.500.00.29.49.2013.62 e 48.500.00.29.45.2013.84 voto pela emissão das resoluções autorizativas, como as minutas anexas, a fim de alterar o cronograma de implantação das centrais geradoras eólicas Miaçaba 3, Rei dos Ventos 1 e Rei dos Ventos 3, a fim de concatená-los com a entrada em operação comercial plena das instalações de transmissão associada à linha de transmissão Mossoró 2-Açu 2, Paraíso-Açu 2 e da subestação Açu 2, deslocar o início do suprimento do SER, associado à participação no leilão 3-2009, de energia de reserva para as fontes eólicas Miaçaba 3, Rei dos Ventos 1 e Rei dos Ventos 3, para o primeiro dia útil do mês subsequente à entrada em operação comercial das eólicas e manter o prazo contratual do SER por 20 anos, e voto ainda por determinar que a Brasventos, Miaçaba 3 geradora de energia, Brasvento e Olo geradora de energia, e a Rei dos Ventos 3 geradora de energia, em no máximo 30 dias antes de seu vencimento, renovem as garantias de fiel cumprimento referentes às centrais geradoras eólicas referidas na linha A desse voto. Então, considerando que estamos dilatando o cronograma, tem que haver a previsão para que a empresa seja diligente e manter as garantias válidas. por determinar a SEM que elabore a minuta de termo aditivo ao SES vinculados às centrais geradoras eólicas de que trata o parágrafo 29 da linha A, para adequar disposições contratuais à concatenação estabelecida no parágrafo 29 da linha B, e determinar a fiscalização, a instauração de fiscalização para avaliar o atraso na implantação das instalações de transmissão associada à subestação a SU-2. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu pela alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras eólicas meia-saba 3, rei dos ventos 1 e 3, a fim de concatená-los com a entrada em operação comercial plena das instalações de transmissão associada à linha de transmissão relacionadas e os demais aspectos do relato do doutor André. Próximo item. Próximo item.